Eu preciso contar a verdade Não adianta a gente esconder Um bom filho quando sai de casa Sofre tanto pra sobreviver Os costumes são bem diferentes E a gente sofre tanto e todo sofre As pancadas do mundo doem tanto Mas a gente precisa aprender Eu voltei pra rever os amigos de infância Que me incentivaram com força e esperança Pra que eu fosse o artista que sou Eu voltei, lutei bastante Fui honesto e venci Apanhei da vida, mas as lições eu aprendi Só me resta com o meu hino agradecer Eu preciso contar a verdade Não adianta a gente esconder Um bom filho quando sai de casa Sofre tanto pra sobreviver Os costumes são bem diferentes E a gente sofre tanto e todo sofre As pancadas do mundo doem tanto Mas a gente precisa aprender Eu voltei pra rever os amigos de infância Que me incentivaram com força e esperança Pra que eu fosse o artista que sou Eu voltei pra rever os amigos de infância Eu voltei, lutei bastante Fui honesto e venci Apanhei da vida, mas as lições eu aprendi Só me resta com o meu hino agradecer Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Ao cantar o primeiro lugar